Olá pessoal, eu sou o professor Juarez Rodrigues e nós estamos encarregados de ministrar a aula Introdução à Teologia. Nós somos o ISAED, o Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. Muito bem, para falar sobre a teologia, já que nossa disciplina é Introdução à Teologia, nós precisamos saber que antes de iniciar o estudo de qualquer disciplina, de qualquer ciência especificamente, faz-se necessário responder algumas perguntas básicas. De que trata esta ciência? Quais os métodos que ela utiliza? Para que ela serve? Habitualmente, o aluno de teologia é exposto a conteúdos teológicos, sem antes formular algumas questões necessárias. O que é teologia, afinal de contas? Trata-se de uma ciência ou não? É apenas coisa de igreja. Que tipo de ciência ela é? Como se faz teologia? Qual a utilidade, afinal, da teologia? Naturalmente, essas perguntas são importantes e precisam ser respondidas. Todos aqueles que estão interessados em teologia devem, antes, ter em mente essas questões e ter as respostas a essas questões. Uma outra questão que nós devemos lembrar. Quem deve estar interessado em teologia? Olhem só, meus queridos. Todos os crentes devem estar interessados em teologia. Normalmente, nós achamos que só quem deve se interessar por teologia são pastores, missionários, evangelistas. Há até algumas denominações evangélicas, as do lado pentecostal, que demonstram uma certa aversão ao estudo da teologia, entendendo que isso não é necessário. Ora, como não é necessário? O crente é alguém que deve ser testemunha de Jesus. Jesus disse isso. Vós sereis minhas testemunhas. Vocês são meus discípulos. Muito bem. Depois de discípulos, nós teremos que nos tornar mestres. Afinal de contas, como faremos para dar testemunho daquilo que nós não vimos, não ouvimos, não conhecemos? Precisamos saber. Na verdade, nós precisamos saber. Tanto em nível pessoal, o crente sozinho, como quando lembramos da congregação. A igreja, que é um corpo. Portanto, a igreja precisa, a igreja é o corpo de Cristo, e ela precisa saber teologia. Nós vamos saber aqui a quem deve interessar essa teologia. Ela é de suma importância, por exemplo, para a missão da igreja. Não apenas individualmente. A missão da igreja. Entendida a igreja como uma missão de Deus. Normalmente diz-se que a igreja tem uma missão. Não, a igreja não tem uma missão. Ela é uma missão. A igreja é a missão de Deus. Então, para que a gente faça essa missão, para que se desencumba dessa responsabilidade que Deus nos deu, e graça, nós precisamos saber. Nós precisamos saber. É uma tarefa pastoral? Mas é também uma tarefa em defesa da fé de cada cristão. É uma tarefa para que você possa pôr em prática a ética cristã. Como pôr em prática uma ética que eu não conheço? Então, esses são aspectos que a gente deve lembrar antes de estudar teologia. E de onde vem esse termo teologia? É interessante, meus queridos, que esse termo teologia não tem na Bíblia. Não é um termo bíblico. Esse termo teologia foi cunhado pelos gregos. Os poetas gregos, que faziam seus discursos para as divindades. Então, por isso, eles eram chamados de teólogos. Eles faziam discursos, poemas para as divindades. Então, eles foram os primeiros a usar esse termo teólogos, que eram exatamente os poetas que faziam poemas, poesias, levando em consideração as divindades. Somente depois, os escritos dos primeiros séculos, os chamados pais da igreja, exatamente por conhecer a filosofia dos gregos e seus poetas e seus poemas, Então, eles verificaram que o nosso estudo sobre Deus poderia, normalmente, ser chamado também de teologia. Considerando a tarefa fundamental da igreja, que é o falar de Cristo, falar de Deus, então, nada mais do que estudar teologia, que é o conhecimento de Deus. Como definir, então, a teologia? Como em outras áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história, ou qualquer uma outra ciência? Não é muito fácil elaborar uma definição inteiramente satisfatória que abranja todo o escopo dessa ciência. Não é. Nenhuma ciência se consegue fazer isso com uma simples definição, com um simples conceito. Pois bem, no caso da teologia, isso é ainda mais difícil, porque a teologia trata de coisas extraordinárias, trata de coisas divinas. Então, essa ciência é que é difícil mesmo de se definir, como uma definição simples e que abranja todo o escopo. Teologia é a ciência de Deus, é a ciência do sobrenatural, é a ciência da religião, é o estudo sobre Deus. Então, nós temos, neste curso, que a ideia, o nosso esforço, é que no final dele você conheça os fatos, chaves, coisas que são necessárias para saber acerca da teologia. Nós precisamos nos esforçar para que você adquira novos conhecimentos sobre a revelação de Deus e sobre a fé. Entendido que a fé, como a própria Bíblia expõe, ela vem pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Evangelho. Então, é comum, e são aspectos que nós vamos ver ao longo do curso, é comum as pessoas falarem de fé como se fosse uma coisa assim e chega sem mais nem menos. Isso já é uma crendice sobre a fé. Fé, como a própria Bíblia explica, ela é, ela vem pelo conhecimento, pelo ouvir, e ouvir o Evangelho de Cristo. Portanto, fé está totalmente atrelada à teologia. Fé está totalmente atrelada à doutrina. E a doutrina nada mais é do que teologia, ou conhecimento de Deus. Então, nós queremos também que você, que já sabe, já tem alguns fundamentos, que aperfeiçoe a sua compreensão sobre a teologia. A ideia de quem faz um curso de teologia, especialmente aqueles que se interessam mais, como já dissemos, isso é para ser da responsabilidade de todos os crentes. Mas alguns se interessam mais, até porque Deus deu a esses a missão, a tarefa, o ofício, o dom de pastores, mestres, missionários, evangelistas. Então, eles realmente têm que saber, precisam saber, exatamente para formar os outros. A Bíblia fala sobre isso. Então, você se preparará melhor para responder perguntas acerca da teologia, entendida a teologia como o ensino sobre Deus, não necessariamente sobre Deus, mas sobre a revelação que Deus nos fez dele mesmo, já que é impossível ter um conhecimento abrangente sobre Deus. Então, alguns conceitos de teologia. A teologia é a fé em busca da compreensão. Presta atenção, teologia é a fé em busca da compreensão. Ainda há pouco nós falamos que a fé está umbilicalmente ligada à Bíblia, está ligada ao Evangelho, está ligada à doutrina. Então, teologia é a fé, mas em busca da compreensão. Isso é uma definição dada por Anselmo, um dos pais da igreja. Nós temos também a teologia é a ciência da fé, já que teologia, como o próprio nome, Teo, Deus, Logia, Conhecimento, Estudo, Ciência, é a ciência da fé. É a explanação e a explicação consciente e metódica, como ciência ela tem que ter métodos, da revelação divina. recebida e compreendida pela fé. O grande Karl Renner deu essa definição também. Então, meus queridos, nós precisamos saber isso, aprender a definir teologia, a ciência do sobrenatural. Alguns outros renomados teólogos já mais próximos de nós também firmaram suas definições mais elaboradas do que esses primeiros. Por exemplo, Ernest Kivan, um grande teólogo já mais próximo de nós. Ele diz que teologia é a ciência de Deus segundo ele mesmo se revelou na sua palavra. Esta é uma definição que eu adoto. Outro, Charles Hodge, um grande teólogo também do livro Teologia Sistemática, aquele grossão da capa verde, é um deles. Teologia é a apresentação dos fatos da escritura em sua ordem e relação próprias. Observe que ele, colocando a teologia como ciência, que ela ordena, ela de fato vai apresentando as coisas em ordem e uma relação própria para que haja compreensão. Senão, não seria ciência. Toda ciência tem a sua epistemologia, a forma de explicar as coisas. Paul Tillich, muito conhecido também em muitos seminários, teologia é a interpretação metódica dos conteúdos da fé cristã. Karl Barth, mais conhecido ainda, dogmática ou a teologia sistemática é a ciência na qual a igreja, segundo o estado atual do seu conhecimento, expõe o conteúdo da sua mensagem criticamente, isto é, avaliando-o por meio das escrituras sagradas e guiando-se por seus escritos confeccionais. Então, prestem atenção, queridos, nós podemos observar que dois teólogos, Kevin e Barth, eles definem a teologia como ciência. Logo, ela precisa de métodos, ela precisa de uma epistemologia, ela precisa de ter direcionamento para esse ensino. Não é simplesmente uma coisa de fé. Eu creio. Sim, mas eu creio em quê? Porque eu creio com essa minha crença. Agora, nós podemos ver que Kevin se refere à revelação de Deus em sua palavra. Como eu disse, isso é uma definição que eu adoto. A teologia é a ciência de Deus segundo ele mesmo se revelou em sua palavra. Eu não tenho como estudar Deus a não ser através ou por meio da revelação que ele mesmo fez. Ora, não é muito difícil as pessoas saberem que a gente não conhece nem a nós mesmos. Normalmente, nós não nos conhecemos profundamente. Quantas vezes fazemos alguma coisa e na hora ficamos mas, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Pois é, eu não me conheço. Imagine como é que eu vou conhecer Deus. Eu, um ser humano limitado, como diz o poeta, ridículo, limitado, não tenho conhecimento nem de mim mesmo, como eu vou ter conhecimento da divindade maior, de uma divindade maior, do Deus eterno. Não há como. Na verdade, o que nós conhecemos de Deus foi o que ele mesmo se revelou nas Escrituras Sagradas conforme a definição aqui de Ernest. Agora, nós vimos que Barth, ele também fala que é o estudo de Deus através das Escrituras Sagradas, mas ele acrescenta as confissões da Igreja. Ele diz aqui, é o ensino, o conhecimento, avaliando por meio das Escrituras, e guiando-se por seus escritos confeccionais. Aqui, Carl Barth, ele levou em consideração a tradição da Igreja no estudo e no que foi produzido em termos de conhecimento de Deus por homens de Deus que dedicaram sua vida a estudar. Em escala menor, nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Esses homens, de fato, foram homens ímpares, tanto que dificilmente alguém se iguala a eles hoje. Esses pais da Igreja, Santo Agostinho, Irineu, tantos outros, São Jerônimo, tantos outros, São Tomás de Aquino, como é conhecido na Igreja Católica, eram homens perfeitos? Claro que não, eram pecadores. Disseram heresias? Sim, ensinaram heresias também. Mas esses homens providenciaram para nós um acervo de conhecimento sobre Deus com base no que Deus mesmo se revelou nas Escrituras Sagradas? E hoje nós estamos estudando aqui com base no conhecimento das Escrituras Sagradas, mas, como Carl Barte diz aqui, levando em consideração os escritos confeccionais das igrejas. para que serve a teologia? Isso foi outra questão que nós dissemos aqui que todo estudante de teologia deve ter em mente. Eu vou estudar isso para quê? Para que me serve isso? Então, para que serve a teologia? Segundo Pedro Abelardo, a primeira chave da sabedoria é a interrogação. Exatamente. Ora, se eu quero saber alguma coisa, eu tenho que perguntar. Eu tenho que procurar onde está esse conhecimento. Eu tenho que procurar saber quem tem esse conhecimento para me ensinar. Lembra das crianças? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a criança nasce sem saber nada. Então, ele quer saber tudo. E tudo. Ele pergunta por quê? Porque irrita os pais. Irrita os pais. Pois é. Ele quer saber. É exatamente. A primeira chave para quem quer estudar teologia é saber. Eu quero saber. Eu quero saber quem é Deus. Eu quero saber quais os propósitos de Deus na sua criação, na redenção. Eu quero saber como é que Deus faz isso para que eu não saiba apenas ouvir dizer. Não, ouvir dizer. Deus, que Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus falou ao meu coração. Lembra como é comum agora essas frases? Deus falou ao meu coração, Deus me disse isso. Mas isso não está na Bíblia. Isso não tem qualquer base bíblica. Portanto, isso é puramente crendice, superstição. daí é que vem tanta profetada sem sentido. E interessante é que as pessoas ouvem as profetadas, veem que elas são falsas e continuam crendo nelas. Por quê? Porque as pessoas têm uma teologia ruim, aliás, péssima. Conhecem nada ou quase nada sobre Deus e sobre teologia. Então nós precisamos. É a chave da sabedoria, a chave para a sabedoria é a interrogação. Interrogação assídua, frequente. Lembra dos apóstolos? Especialmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles falam procurar diligentemente. O que é diligentemente? Lembra da polícia quando faz diligência? Pois é, ele sai procurando. Vai de casa em casa, procura, pula muro, vai atrás dos matos, rebusca gaveta, revira tudo. É isso que é diligência. Então quando os apóstolos dizem que nós devemos procurar conhecer a Deus, conhecer a Bíblia com diligência, é nesse sentido, é interrogando. É interrogando. É duvidando do que me disseram. Peraí, deixa eu ver na Bíblia se isso é assim mesmo. Lembram? Dos irmãos que Paulo diz que foram mais nobres do que os de Tessalônica porque iam confirmar na palavra se o que Paulo estava ensinando era verdade. Não basta alguém me dizer. Eu preciso saber quem disse e se eu confio nele. Mesmo assim, eu devo confirmar nas Escrituras Sagradas. Isso é teologia boa. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz acerca desse assunto. E não saiu me disseram, me disseram, me disseram. E disso aí você começa a derivar e vai derivando e vai derivando. Cada um que diz para o outro já acrescenta alguma coisa ou subtrai alguma coisa e daqui a pouco vira uma heresia. E aí ela se espalha muito facilmente. Então, duvidando é que se chega à investigação. Ora, porque eu duvidei e então eu fui checar. Não é duvidei de vendo que eu desconfiei do outro. Não é que eu quero checar. Eu quero checar isso. Eu quero saber se isso é verdade. Eu quero saber se isso é verdade. Então eu vou investigar. E investigando é que se chega à verdade. Por uma pesquisa diligente, como os apóstolos ensinam, Paulo e Pedro falam muito, essa palavra, várias vezes, é com diligência. Pedro diz que os profetas pesquisaram diligentemente para saber também a vontade de Deus. Então é nesse sentido, meus queridos. É nesse sentido para que serve a teologia. E nós temos então a teologia bíblica e a teologia sistemática. Essas são as duas grandes vertentes que a gente trabalha e que estuda. Tem várias outras teologias. Teologia exegética, teologia apologética, vários tipos. Mas essas duas são as principais teologias para que a gente tenha um conhecimento da palavra de Deus. Então, olhem só, queridos. Uma vez sabendo para que serve a teologia ou indagando para que serve, por que eu tenho que estudar? Aí vem a dúvida. Mas espera aí. Eu posso estudar teologia? Há possibilidade do fazer teológico? Se a teologia é um estudo sobre Deus, é possível alguém estudar sobre Deus? É possível alguém fazer teologia? É possível alguém elaborar um discurso sobre Deus? Ou estudar as coisas de Deus? É possível sim, queridos. É possível sim. Mesmo sabendo que somos limitados e que Deus é infinito e eterno, é possível sim estudar teologia. Como nós podemos ver isso? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que quem se aproxima de Deus deve ter certeza de que Ele existe e que foi Ele mesmo quem se revelou às suas criaturas. Olha, irmãos, há um texto da Bíblia que eu vou até abrir, eu sei decorado, mas vou abrir para eu não errar. Romanos 11, 33 a 36. Esse texto de Romanos eu considero o maior grito de louvor e adoração de toda a Bíblia. Isso é uma consideração minha. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o texto da Bíblia que eu considero o maior brado de louvor e adoração a Deus e conhecimento de quem é Deus. Pois bem, queridos, é possível, sim, fazer teologia a partir desse conhecimento aqui. E que tudo, absolutamente tudo, procede de Deus. Nada escapa ao domínio, ao controle, à providência de Deus. Nada. Então nós precisamos saber disso. É pela sua revelação que nós sabemos que o Deus vivo e eterno tem agido no tempo e no espaço. Ele criou todas as coisas e revelou essa criação a nós. Deus, por fim, criou o homem à sua imagem e semelhança exatamente para dar essa revelação aos homens e para que os homens dessem continuidade à administração daquilo que Ele criou. Lembram? Ele deu essa missão a Adão. Você é o gerente dessa criação aqui. Estão lembrados disso, né? Pois bem, irmãos, então, olhem só. Quando nós estudamos essa revelação que Deus mesmo deu nas Escrituras Sagradas, pela investigação, como nós vimos ainda há pouco, pela investigação, pela interrogação, nós chegamos à verdade e sabemos que Deus, na sua palavra, Ele nos revela aquilo que nós precisamos saber. O problema é que o homem, às vezes, quer saber mais do que o que lhe foi dado conhecer. Isso aconteceu com Adão, vocês estão lembrados. Vocês estão lembrados. Adão foi seduzido pela possibilidade de saber mais do que lhe foi dado conhecer. Deus lhe disse que ele não precisava saber o conhecimento do bem e do mal, ele não precisava, mas ele quis esse saber que lhe foi negado no início. Pois é, daí veio toda a derrocada da criação de Deus, segundo o propósito de Deus, Deus não foi apanhado de surpresa pelo pecado de Adão, isso tudo nós aprendemos com o tempo investigando nas escrituras, Deus não foi apanhado de surpresa, tudo já estava no plano de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos saber disso, que Deus se revela e Ele se revelou na sua palavra, Ele se revelou na criação, como nós temos o Salmo 19, lembra do Salmo 19? Os céus anunciam a obra de Deus, a glória de Deus, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há como não conhecer a Deus na verdade. E, por fim, além de Ele se revelar na própria criação, Ele se revelou no Filho, primeiramente nas escrituras que nos davam a informação, a revelação de que o Messias viria, desde lá da queda, Gênesis 3,15. O Filho da mulher, a semente da mulher, pisará a cabeça da serpente. Desde ali já se espera esse Messias, descendente da mulher. Pois bem, então toda a escritura do Velho Testamento é levando o povo de Deus a esse Messias, a chegada do Messias. O Messias chegou. Lembram de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2? Outrora, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, em sonhos, mas hoje? Hoje não, hoje Ele nos fala pelo Filho. Pois é. Lembram de João, capítulo 1, de 1 a 3, depois do 14, o verbo, a palavra, a revelação, o verbo era Deus no princípio, o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Deus no princípio. Aí depois, versículo 14, e o verbo se fez carne, Jesus encarnou, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua graça, a sua glória, glória como do unigênito e do Pai. Então nós podemos ver sim, nós podemos fazer teologia. Por quê? Porque Deus mesmo nos dá a condição de fazer teologia. É Ele mesmo que nos dá essa condição. Senão, nós não teríamos condição não. Mas é Ele mesmo que nos dá essa condição. portanto, as Escrituras, ao registrar o falar de Deus, ao registrar as ações de Deus, especialmente na pessoa do Filho encarnado, o Logos de Deus, Ele nos deu todo o conhecimento de que precisamos. a revelação antes de Cristo através dos profetas, patriarcas, profetas, reis, a Escritura providenciada no Velho Testamento e por fim chegou o Filho. Como Paulo diz em Gálatas, toda a lei, quando ele fala da lei, ele se refere a todo o Velho Testamento. Toda a lei serviu de aio. Aio é professor, tutor, babá, alguém que encaminha, alguém que não sabe, instrutor. Então toda a lei serviu de aio para nos levar a Jesus. Chegou Jesus. Muito bem, agora a própria palavra está aqui conosco. Como o Hebreus diz, outrora, ele falou de várias maneiras, mas hoje não, ele nos fala pelo Filho. Então, meus queridos, é possível sim, é possível sim. O homem é portador da imagem de Deus, nós sabemos disso pelas Escrituras. O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos disso. E isso permite ao homem contemplar as maravilhas de Deus, permite ao homem entender a revelação de Deus, uma vez que ele a busque através da interrogação, que ele a busque com diligência, é capaz. O homem é capaz, porque Deus lhe deu essa capacidade. Então, sobre a pergunta, e é possível fazer teologia? Teologia é. É possível fazer teologia sim. O homem, como ser criado a imagem e semelhança de Deus, ele tem a possibilidade de ouvir Deus. E onde é que ele vai ouvir Deus? Através de revelações miraculosas, como se já Deus falou ao meu coração, Deus me disse isso. Como Deus lhe disse isso? Qual é o seu conhecimento de Deus? Qual é o seu conhecimento da Bíblia? Pois é isso, isso é teologia. Nós precisamos saber teologia. É possível fazer, é possível estudar e nós precisamos saber e fazer teologia. Então, essa história de Deus me disse para cá, Deus me disse para lá, vá ver a teologia dessas pessoas. É rasa. Não sabem nada e deveriam saber. O que Deus me disse está revelado na palavra. Eu tenho que saber essas coisas. Então, nós podemos fazer sim. Nós estamos falando enquanto seres humanos dizendo que é possível fazer teologia, que é possível sim nós darmos uma resposta a quem nos perguntar acerca de Deus. Lembra de Pedro, quando ele disse lá, em 1 Pedro 1,15, que ele diz que nós devemos estar sempre preparados a responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Isso é teologia. Eu tenho que ser um teólogo. Se eu sou um crente, eu tenho que ser um teólogo. Não necessariamente um pastor, um evangelista, um missionário. Não necessariamente. Esses têm que saber mais. Porque a eles cabe a responsabilidade de instruir o povo de Deus. Mas qualquer um dito crente, ele tem que saber. Ele tem que saber. Ele tem que estar preparado para dar explicações a todo aquele que ele pediu da razão, da esperança que há. E a esperança? Que esperança é? A esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós podemos ver todas essas coisas. ainda temos outros dados que nós vamos, na sequência, na sequência da aula, nós vamos fazer uma pausa e, na sequência da aula, nós vamos mostrar outros dados acerca da teologia para que a gente entenda o que é que nós vamos estudar primeiro. Por que estudar? É possível estudar? Como eu vou estudar? A teologia. O que é necessário para que eu estude? É só comprar um livro? Nós veremos todas essas coisas na aula seguinte.